Gideões, para você, que valor tem uma alma? Salve-na! É o dever de cada crente fazer isso, mas eu não tenho só o dever, não tenho só a obrigação. Eu me sinto uma pessoa apaixonada por missão, para ganhar almas. Desde os meus 12 anos, eu sirvo a Jesus. Eu sou um crente feliz, sou salvo em Jesus e sou um serro nas mãos do Senhor. Para você, que valor tem uma alma? Salve-a! Gideões, ou crente, ou salvo, para você, que valor tem uma alma? Salve-a! Salve criança! Salvando a criança, salvo a vida! Salvando a vida, salvo o futuro! A minha pregação não mudou! Sou mesmo pentecostal! Sou mesmo cesino! Mas tem sido fiel ao meu Senhor! E Jesus me diz assim, sai depressa, pelas beiras do caminho, pelos valado, e anuncia a minha palavra, tem que ser depressa. Não se trata de uma história qualquer, é a nossa história. Trigésimo terceiro Congresso Internacional de Missões, dois Gideões Missionários da Última Hora. Gideões 2015 Apoio, Portal Gospel TV, o povo de Deus se liga aqui.